Abertura Glória a Ti, Senhor Toda graça e louvor Glória a Ti, Senhor Toda graça e louvor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a Ti, Senhor Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo Porque diziam que estavam fora de si Os mestres da lei Que tinham vindo de Jerusalém Diziam que ele estava possuído por Deus E que pelo príncipe dos demônios Ele expulsava os demônios Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, ele não poderá beber, mas será destruído Ninguém pode entrar em casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar Só depois poderá saquear sua casa Em verdade, eu lhes digo Tudo será perdoado aos homens Tanto os pecados Como qualquer blasfêmia que tiver em mim Mas quem vai se levar contra o Espírito Santo Nunca será perdoado Mas será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso Porque diziam Ele está possuído por um espírito mau Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos Eles ficaram do lado de fora e mandaram-os chamá-lo Havia uma multidão sentada ao redor dele Então lhes disse Então lhe disse Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura Ele respondeu Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor Disse Aqui está Minha mãe e meus irmãos Quem faz a bondade de Deus Esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe Palavra da salvação A liturgia que hoje nos apresenta Duas armas genealógicas A primeira árvore genealógica É aquela que nós encontramos na primeira leitura Desta árvore Fazem parte de todos aqueles que pertencem a este mundo Todos aqueles que Obedientes às seduções desta terra Obedientes aos atrativos deste mundo Se deixam envolver Fazem aquilo que Deus proíbe E por isso caem no pecado E a consequência do pecado é a própria morte A consequência do pecado é a vergónia Deus chama Adão e Eva Onde estás? Por acaso comeste da árvore que eu te proibi? Os que pertencem a esta árvore Não assumem as suas responsabilidades Não respeitam as regras Nem a verdade de trás Nem cumprem os estatutos Os seus deveres Esquecem-se de que têm filhos Se esquecem de que têm marido Se esquecem de que têm esposa Se esquecem da hora de sair da cama Para ir para o serviço Atrasam os seus compromissos Fazem atrasar os outros Fazem esperar os outros Os que pertencem a esta árvore Eliminam os outros Odeiam Cambiam Fofocam Jogam Jogam Brincam Aquela dança de impura Impura Ouvimos na primeira leitura Adão Não assume o seu pecado A mulher que colocasse ao meu lado Aquela que me deixe por companhia Companheira É como se Deus fosse culpado O perfeito A mulher A tua mulher O teu pai Resiste A tua mãe Resiste Às vezes acontece dentro de casa Quando há uma pequena incompreensão O marido não assume a sua culpa E joga a culpa para a esposa E não só joga a culpa para a esposa Como joga também os filhos contra a esposa Portanto os filhos contra a mãe A tua mãe é essa A tua mãe é boa A tua mãe A tua mãe A tua mãe A tua mãe Enquanto Às vezes a maior probabilidade do erro Está com a pele Isso é fazer parte desta árvore genealógica Que graças a Deus Onde abundou o pecado Superabundou a graça E Deus fez surgir uma nova árvore Já no longo do começo Depois que Deus deu o castigo a cada um Cada um Quando você obedeceu a vós A sua esposa Será com isso Acontecerá com isso Acontecerá comigo Isso, isso, isso Eva Quando você se deixou levado Pelo diabo Pela sanção da língua Da serpente Contigo é com dizer Isso, isso, isso Serpente Também terá sua sina E vem a promessa Da salvação Da descendência Desta mulher A vida Esmagará a cabeça Enquanto Tu procurarás Atingi-la No calcanhar Essa Promessa Acontece Acontece Através Daquilo que nós ouvimos O Evangelho Quando Jesus pergunta Quem são os meus irmãos Quem é a minha mãe Quem são as minhas irmãs Ele próprio responde São todos aqueles Que ouvem a minha palavra E a minha prática E então A partir dali Aquela água Que foi lançada Aquela semente água Que foi lançada O pecado Aguando o pecado Se tornou uma árvore Frondosa E então Fazem parte Dela Todos aqueles Que no sim de Maria Dão também O seu sim E como nós ouvimos Na segunda leitura Paulo diz Aos fringos Vocês sabem Aquilo que a Sagrada Escritura diz Nós falamos Porque acreditamos Agora também Há um dia Nós Pregando O Evangelho Nós Estamos Suportando O castigo Das nossas Próprias obras Nós estamos Vivendo E vivenciando Aquilo que nós Ouvimos E nós Acreditamos O Evangelho Sabemos que Passamos Por os bons Vocados Passamos Por limitações Somos presos Imperseguidos Mas Tudo isso Não é mais Do que Aquilo que nós Haveremos de possuir Quando tudo Acabar Porque Nós Sabemos De que Água Pertencemos Nós Sabemos De que Nós somos Gargos De uma Água Frondosa E vejam O que Jesus Vai dizer No Evangelho de São João Meu Pai É o Agricor Vós Vós Somos Ramos Eu Sou A Viver Todos Aqueles Que Permanecem Em mim Darão Muito Fruto E Então Se Da Primeira Água Surgem Vinhos Que vão Para Vão Para Morte Definitiva Da Segunda Água Fazem Fato Nascem Filhos Que terão Vida E Plenitude Da Segunda Água Saem Filhos Que dão Fultos E Fultos Que Permanecem Da Segunda Água Fazem Fato Todos Aqueles Que Todos Os Domingos E Fecha De Guarda Abandonam Tudo E Se Deixam Conduzir Se Deixam Levar Porque Sabem Que Ele Deposidava Sua Confiança Não Se Deixam Abater Pela Situação Não Se Deixam Frustrado Porque Eles Sabem Que Ligados A Vida Eles Dão Fultos Então A gente Precisa Tavar Consciência De Que Embora O nosso Corpo Físico Se Vá Aluminado Dentro De Nós Reina Um Ser Que Nunca Será Destruído Dentro De Nós Está O Espírito Forte Que Nos Capacita Em Tudo E Age Em Todos É Esse Espírito Que Faz Com Que Nós Consigamos Dar Fultos E Consigamos Gerar Novos 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 Através Do Uso Das Nossas Palavras Através Das Nossas Atitudes Dos Nossos Comfortamentos Pois Quem Estiver Dignado A Jesus É Como Aquela Água Que Está À Beira Das Águas A Sua Folhagem Serve De Seus Tronco Seu Calvo Todos Que Se Aproximam Daquele Calvo Ficam Contagiados Por Que Estão Exatamente Inxertados A Grande Viteira Que É Jesus Cristo Então Meus Irmãos E Minhas Irmãs Louvemos E Agradeçamos A Deus Por Fazermos Parte Desta Viteira Desta Água Desta Água Suspenso Lá Em cima E Como Ele Dizia Qual Que Forma Levantada Da Terra Atrairei Todos Amém Afinal Esta Água Não É Outra Senão A Água De Onde Nos De A Nossa Próquia Salvação Essa Água Faz Com Que Todos Aqueles Estiverem A Seu Lado Quando Se Converterem Quando Olhando Para Ela E Dizerem Jesus Lembre-se De Quando Estiver No Paraíso A Promessa Da Eternidade Se Torna Garantida Exatamente Naquela Hora Hoje Mesmo Estarás Com No Paraíso Por Que Porque Está Ao lado Da Árgo Da Videira E Reconhece Na Árgo Da Videira A Fonte De Onde Nos Dê A Nossa Próquia Salvação Estamos A Falando Da Cruz E Por Isto É Que Todos Nós Levamos A Senada Cruz Tudo O Que Nós Fazemos Nós Sempre Levamos Pai Filho Espírito Sabe Por Que Jesus Cristo Morreu Na Cruz Aquela Árabe Que Erradão Se Tornou Fonte Da Condenação Eterna E Jesus Se Tornou A Fonte Da Vida Eterna Vamos Então Continuar A Nossa Salvação Esperando Que O Cidade da Cruz Seja O Centro Da Nossa Vida Jesus Deus Colocou A Árba Da Vida Do Senhor Mas Os Homens Suspiraram Colocaram Do Outro Lado Jesus Veio E Diz Eu Sou Senhor Tornou